Pois é, vim dar uma ouvida aí, no meu canal em YouTube, né, da Rádio Tarifian, o jogo de ontem, né, o Bebe, um assunto de ontem do jogo, né, Peugeot, né, tô fazendo Peugeot, tá aí. O jogo de ontem, o primeiro tempo, Palmei, jogou 10 minutos, Palmei, jogou bem, aí 21 minutos, Palmei fez um dolaço de vino, aí, passou 20 minutos, levanta o seu furo, tomou um dolaço de dois minutos, dolaço também, no meu primeiro tempo, no segundo tempo, Palmei reagiu, também levanta a pressão, o estado jogador do Palmei não ajudou bem, Lutamina não ajudou bem, o estado também não ajudou bem, e mais dois jogadores do time do Tô Lempado não ajudou bem, Palmei tá faltado, o jogo de domingo, na topa do Brasil, cena final, Tundene, como já tá faltado, no domingo, dia 28 às 16 horas, o meu tá na unha, o Tubaí, e da Rádio Tarifian, o jogo, né, Palmei vai pra cima pra ganhar a topa do Brasil, vamos ganhar a topa do Brasil, primeiro jogo, tudo, passei domingo, as tátuas da tarde, entendeu, Palmei tá faltado esse time aí, Palmei jogador e botando só o reserva e também o vino das bases pra jogar. Dois tios rodiam, tudo, Palmei jogou 30 minutos bem, e o resto do minuto jogou um pouquinho mal, um pouquinho, né, levou o Sofoto, levou, entendeu, teve a chance de sair campeão na arena Palmei, saiu do empate, né, e também o Palmei vai pra cima pra ganhar a topa do Brasil, aí, tinta-feira, a outra rodada do topa do Brasil brasileiro, lá em Belo Horizonte, pra pegar o Atlético Mineiro, vamos fazer um jogo pra ganhar, 2x0, 3x1, e no domingo faltar o jogo de domingo ao vivo, e também tá começando o topa do Brasil, topa do Brasil agora, né, pra pegar o Atlético, dia 3, e volta pra pegar o Atlético, né, dia 3 de março, topa do Brasil, e também, no domingo, o segundo jogo da topa do Brasil, né, o todo ou nada, eu voltei do meu Palmeiro, o Palmeiro vai vencer esses dois juros aí, meu Palmeiro, os dois juros, vai ser 2x1 no primeiro jogo, e 2x0 no segundo jogo, entendeu, e o Palmeiro vai vencer aí, entendeu, meu pessoal, o estilo do Atanal, aí foi a dita de hoje, do jogo de ontem, o Palmeiro ajudou bem, tudo saúdo, no macho todo de dente, tá, sabe, deu, o papo domingo, e o pejô daí, tal, tem, bom, boa tarde, o Tão Deus, e, tinta-feira, nós estamos juntos, nós estamos de volta, tinta-feira, todo o pessoal assistindo meu Atanal aí, vamos te ver meu Atanal, pessoal, muito light, e chatomentário.